Carol e Alex, essa é pra vocês. Até um dia, até talvez, até quem sabe, até você, sem fantasia, sem má saudade. Agora a gente, tão de repente, nem mais se entende, nem mais pretende, seguir fingindo, seguir fingindo. Agora eu vou, pra onde for, sem mais, sem menos, sem, sem me querer, sem me empreender. Vou me beber, vou me perder, mas sem a dúvida. Até um dia, até talvez, até quem sabe. Tchau. 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 Agora a gente tão de repente Nem mais se entende Nem mais pretende Seguir, seguir, seguir fingindo Agora vou pra onde for Sem mais Sem mesmo ser Sem querer Sem querer Vou me beber Vou me beber Vou me beber Sem mais Sem mais Até me beber Até talvez Até que sabe Estou Pois Sem toast Estou 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 Eu Europé E aí Música Música